O que somos aqui para começar o primeiro vídeo da nova atualização do The Sims Freeplay no Calo Gamer 2 O novo vídeo chegou aqui no canal para a gente mostrar a nova atualização de Dias dos Namorados, né? Esse é o tema de janeiro. Aí você pensa, mas o Siene é Dias dos Namorados de janeiro? Eu mesmo não faço ideia, nunca guardo as datas comemorativas. Eu queria, mas toda vez eu esqueço. Mas aí o tema da nossa atualização é... Romance e Mariachi Construtora do Centro, o novo prédio e apartamento O novo apartamento triplex com novos itens e luxo já está disponível para a construção de um novo evento da Construtora do Centro Há vários locais de construção do centro para cada um com um edifício diferente em um apartamento triplex Para acessar o distrito do centro, você vai precisar ter o level 13 e depois ter concluído a missão de descobrimento expresso da cidade sim No canto inferior esquerdo do mapa Nós temos no canal, tá gente? A missão expressa a cidade sim Se não tiver, eu não tenho quase certeza que a gente tem Mas se não tiver, vocês deixem no comentário que eu vou gravar e posto ela Aqui vamos desbloquear esta área Vamos ter a faísca do ano novo lunar E aí eu pensava que esse evento ia começar de 25 Então minha atualização começou um tiquinho mais cedo, igualmente a de vocês Tá? Então aqui nós temos a caçada sim Que está com o ano novo lunar Estou aqui, ó Coração batendo isso assim Eba a fantasia do dragão É hoje É hoje que eu pego a minha fantasia do dragão Ou não Vamos ver, né? A caçada sim Malti Hall Show de corridas e rivais Está gravando agora na cidade sim Aposta de corrida com a pessoa que é sua rival Para concluir desafios malucos Primeiro a concluir os desafios e episódio ganha prêmios incríveis nos pontos de controle Não dê vantagem ao seu rival e mandou sim a boate Agora Nosso rival é Net Fortuna Com essa roupa maravilhosa aí Do ano novo lunar Meu amor Não só a roupa Mas olha este penteado Não tem como É linda demais Olha o sapato Que estilo, gente Não acabou ainda Aqui, ó Apresentar-se na boate Eu vou vir aqui Com a Harley mesmo Ela não tem problema de se apresentar aqui É só não pode fazer os objetivos, né? Ai, a Harley está tão linda Faz tanto tempo que a gente não vê ela, né, gente? Ah, vai, Harley Sério? Poxa, ela não pode Ela pode vir aqui Só não pode falar com ninguém Que carto de clímax Tá bom, sai da frente, Harley Vai descansar, vai A gente vai embora pra casa Ó Se apresentar E eu vou sair, gente Só pra Esse é um desafio da caçada sim Até agora Ele não iniciou A ilha da influência Eu acho que ele não vai iniciar Tá? Então deixa eu voltar com ela pra casa O que liberou pra mim Foi a construtora do centro 6, né? Que eu tô level 52 E a caçada sim Que a gente vai começar nesse vídeo Tá Vamos começar a caçada sim Porque ela vai ter começado a ilha da influência Ó Aqui o pacota a gravidez Falta 31 dias Mais de um mês E aqui, ó Menina, tá com pressa A gente já começou Vamos ver os prêmios Olha só Nós temos estouros e explosões Tem uma noite explosiva Com os fogos suspensos Lanternas vermelhas E trajes Chang Chang Diz sim Homem pré-adolescente Olha aí A gente tá vendo aí, ó Os Como é? Os fogos de edifício E as roupas pra pré-adolescente No fundo Minha voz tá um pouco diferente, tá? Porque eu tô um pouco doente Eu peguei a gripe Então eu tô um pouco diferente A voz tá um pouco diferente Lá pro dia 5 Nós vamos ter essa arte de parede Ano do tigre Oferenda de arrepiar Tem um ano novo lunar De arrepiar com esta arte de parede tigre Junto com uma mesa de aferendas Essa daí, ó É... Um pé de tangerinas Que é este daí E trajes Que pau De simulher Pré-adolescente Que são essas Daí O 3 2 1 E aí está Nossas roupas Que pau Eu não sei se eu estou falando certo Não faço ideia Pensei que eu liberaria a ilha da influência Mas eu acho que a ilha da influência vai chegar amanhã Eu achei interessante eles fazerem isso Não pode jogar tudo Na nossa Nossa mente assim Nossa Eu tenho ilha da influência pra fazer a caçada sim O evento E a construtora do centro E a gente não sabe O que a gente faz Ainda bem que eles Diminuíram a quantidade Para o início O prêmio máximo É a sorte acertada Tenha sorte o ano inteiro Com esses vasos de árvores De sorte Repletos De envelopes vermelhos Conjuntos tradicionais De jantar E trajes que pau sofisticados Combinando Com peiteados Os presos Para cinza adultas E aí Vocês estão vendo Os móveis Que a gente ganhou Ganhou não Que vai ganhar No caso Essa cadeira é linda Olha só o peitado Nossos peitados São lindos Tem de várias cores Deixa eu ver Olha só isso daí Mais bonito Agora o preto Deixa eu ver Esse aí também Não fica mal não E agora Nossos trajes Que é pau Essa que se escreve? Essa aí É Aqui É assim que eu tento Só pronunciá-los Mas eu não sei Se eu estou falando certo E agora Nós vamos para os objetivos Que nós não podemos pular Podemos pular Que malagre é esse Que a gente pode pular Então aqui Regras de atalho da caçada sim Faça você ler o livro De regras da caçada sim Em um instante Maratona de jogos Em computadores Organize sete sims Para criar o próximo Aplicativo essencial Bolinhos fofinhos Quem consegue fazer Os melhores bolinhos Faça o seu sim Cozinhar bolinhos Em um fogão Maestria dos adultos Ele sabe como isso funciona Torna-se mestre Da vida adulta Com o capitão Sabe tudo no parque Aprender níveis elevados De maestria Leva mais tempo Luas luminares Luas luminares Poderia seu sim sonhar Com novas aventuras Do ano lunar Faça-se ter sonhos iluminados Pela lua Com um sofá Desafio de comida Faça-se comer Carne misteriosa Na geladeira E eu não potei para cima Para que você foi para lá E vá Boate Fale com Eu vou fazer um teste Gente Não nesse vídeo Mas no outro Eu vou fazer um teste Na outra gravação Vou gravar para você O que acontece Se a gente pular Se a gente pode pular Os outros Ou não Acho que não Acho que a gente tem que esperar 24 horas igual Seria legal Se a gente pudesse Pular E ir liberando Os outros dias Também Na verdade Esse aqui é o único Evento que eu conheço Que a gente não pode fazer isso Esse é o William Da Influência Então vamos começar Aqui eu já vou pegar E ler o livro Regras da Caçada Assim Estamos na casa social Que a gente não vê Há muito tempo Eu acho que até o gráfico Está mais bonito ainda Maratona de jogos Vamos jogar nos computadores Lá embaixo Temos computadores Aqui da nossa Lan House Vamos criar o aplicativo Essencial Olha o que a gente está sendo Uhul Que legal É bom É bom Se você tem uma escada Dessa Porque tem um objetivo Que você vai precisar Vamos pegar Fazer Cozinhar Alguns bolinhos Aqui No meu fogão Latino O bom dessa casa Que a gente já tem tudo Que a gente pode até fazer Tudo aqui Eu digo pra vocês Construir uma casa igual Eu vou ter que dar uma ajeitada Aqui Pra deixar Menos high tech Vamos ter sonhos Pra que eu fui descer Eu devia ter clicado aqui no sofá primeiro Sonhar com a luz da lua Porque eu deixei alguns itens De passatempo Porque a gente acaba precisando Usar nas outras cidades Então aí você vem aqui Numa casa igual a essa Que você vai construir E aí você vai poder acessar E passar dos objetivos Dos pontos sociais Agora vamos comer carne misteriosa Na nossa geladeira high tech Que tá lá embaixo Sobe e desce Sobe e desce E sobe e desce Vamos descer A gente podia ganhar um negocinho também A gente jogava assim Quando eu era criança Era uma TV dessa Com videogame Vou pegar uma carne misteriosa Aqui nessa geladeira Oh meu Deus E agora a gente vai pra 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 Pro parque É só clicar aqui No capitão sabe tudo Eu vou trazê-la aqui Tá um pouco de noite Claro Porque a atualização Quando saiu é seis Seis e meia Foi quando eu baixei Era quase sete horas Quando eu fiz a atualização Na Google Play Você pode escolher qualquer um? E agora a gente volta E agora a gente volta pra boate Que a gente não precisa fazer aquele caminho todo É só vir aqui na foto do canham Clicou E já te leva já pra boate É só chamar o sim pelo apito Né Eu vou ter que trocar a roupa Do meu sim Porque tipo São mais Sei lá quantas atualizações Pronto Aí eu vou trocar a roupa dela E amanhã Lá pras sete horas e vinte e oito minutos É que temos Pras sete horas A gente já tem outra A gente ganhou uma ficha da caçada Vamos utilizá-la Vai dar um stop nela Não Conseguimos três Minha simulha Que também é muito boa Ao lado aqui Do garfaluz de velas Nosso restaurante Nós conseguimos chegar aqui Né Onde eu cliquei Que é o metrô Ou trem Né Que vai nos levar para O outro local E aqui em algum lugar Deve estar um novo Prédio Aqui ó Bem aqui atrás E aqui fica o local Da construtora do centro 6 São duas coisas Que até agora Que eu percebi Na minha gravação Que eu já estou com o level 52 Que liberou para mim Que foi justamente A construtora do centro 6 Porque eu já estou Na parte level 35 No level 52 Então é bem mais E também porque eu já tinha Feito as outras Construtoras do centro Também E a caçada Que liberou Comprar sete dias Que a gente fez nesse vídeo Então espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal E eu espero vocês Nos próximos vídeos aqui Da nova atualização Da nova atualização romance Romance mariachi Na parte de cima Você vai encontrar A playlist da romance mariachi Na descrição do vídeo Os objetivos dessa caçada sim E também E também a missão Expresso da cidade sim Que mostrou que você devia ter também Então Ah Também Para você se inscrever no canal Vai ter uma bolinha aqui Que eu vou deixar Os nossos vídeos Saem às 12 horas Tem missões completas Eventos ao vivo Aqui no canal Atualizações novas Atualizações antigas Na parte de baixo Vocês veem que tem outra bolinha Que na verdade é nosso canal de gameplay Sem comentários Vindo saindo às 13 horas Você pode aproveitar lá Para se divertir bastante Com outros jogos E acabar conhecendo também Na descrição Você vai encontrar também Nosso parceiro Omega Race Que é o seu canal De jogos de carro Então se você acaba curtindo Dá uma olhada lá no canal Então até lá pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau